EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny e como vocês estão vendo, estamos aqui no Arrecife. Mano, que show de bola. E o primeiro videozinho que eu vou trazer aqui para vocês é sobre os fantasmas aqui que tem no Arrecife. O primeiro está aí, a nossa esquerda aí do mapa, vamos dizer assim, onde a gente aparece. Se você sobe e subir em cima desse todo, ele vai estar aí em cima de boinha, beleza? Tranquilo, se pegar, a Petra está ali, mais ou menos a gente nascer ali, ele está aí em cima, beleza? Só pegar bem facinho, bem tranquilo. Vamos descer aqui. Um está aqui embaixo. Não, não é aqui, desculpa, é do outro lado. Vamos dar a vortinha aqui. Não é desse lado, é do outro. Tem uma pontezinha, um suporte ali também. Não, dá para meter ali de boinha. É só descer ali e a vez dá merda assim, mas pega nada. É só tentar de novo ali. Vamos lá. Deixa eu renascer aqui o bagulhete do Boregunduf. Aí fica fácil. Vamos lá. Vamos subir ali naquele baguinho, velho. Só subir aqui e descer de uma vez assim, fica até mais fácil do que pular. Abaixa aqui de boinha e só ir lá pegar o seu fantasma, beleza? Vamos aqui pegar o fantasminha. Só que daí eu arrumei uma maneira de voltar aqui e tem que se matar mesmo para a gente renascer lá em cima. Não tem jeito, tem que se matar mesmo. Fazer o quê, né? Tem que morrer. Aí eu vou cortar aqui esse pedacinho morrendo, porque eu não quero ver ele morrer de novo, né? Coitado de mim. Aí eu vou mostrar o outro para vocês. Morrendo aqui. Aí voltamos aqui, estamos aqui bem no meio. Vocês têm uma localização mais ou menos aqui onde eu estou, também tem o meio. Vocês vão um pouco para a direita aqui, ó. Aí vai estar ali o carinha do Trial of Osiris. Uma base para vocês terem também aí, uma localização. Aí você sobe aqui em cima desse lugar, em cima dos canos. E vai andando aqui, vai estar na redinha pendurado bem facinho, beleza? Cara, o primeiro vídeo da Trial of Osiris, da Caça dos Lobos, foi esse daí. Se vocês têm gostado do vídeo, dá aquele like, aquele favorito, se inscreva no canal, molecada. Beleza? Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.